Música Alô, alô pessoal, Triavor aqui, vamos hoje aqui atacar na guerra de final de semana A gente está enfrentando essa aliança aqui, Sparta, PL, Palski, não sei o que é Palski, não sei se é russa Mas eles estão usando centrais vermelhos, cara, bem diferente, na guerra de minions Eu estava olhando esse cara aqui, pelo amor de Deus, é o mais forte deles, olha isso, que absurdo O cara já está com o meninozinho emblemado, 900 mil de ataque, eu vou deixar o meu desse jeito Ele já vem para a minha defesa, que eu ganhei, né, então Tá, tá, não sei se eu uso o lock aqui, cara Posso usar outro time vermelho, azul aqui, né, vou usar o lock agora aqui não Tem outras opções aqui, deixa eu ver Deixa eu botar a vela Atena Atena Ismas Richard E deixa eu ver quem está do lado ali Tem um menino aqui Tem um jurandinho Tem a freia Acho que eu vou de verde aqui, cara Se eu bote logo o rendal Tá, eu vou botar Vou botar o lock, vai E o rendal Vamos aqui com esse time, vai Aquele ninja do capeta ali, se ele ativar, ele Meu Deus Até que veio o azul, né Como é que a gente pode melhorar isso aqui Eu posso conseguir mais algum azul aqui nessa coluna, né, cara Se eu botar lá pra cima Eu fico com três azul aqui Posso botar esse aqui Mas aí desfaz, né, cara Esse aqui sobe, fica meio bagunçado Vou fazer isso aqui mesmo, velho Olha aí, diamante Show de bola Eu vou logo pra apocar Que é pra ativar a minha Atena E aí a gente vai Vamos se livrar daquele lado ali primeiro Vamos ver se o menino Conseguiu matar um ninja com essas pedras verdes aqui Tá, vai já morrer Daqui a pouco ele morre Ok Morreu Essa professorinha era clérigo, é? Será? Não lembro, cara É clérigo Meu Deus Tá, eu não vou arriscar soltar o Zoc agora, não Em vez disso Vou tentar matar ela Não sei se ela morre Morreu 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 Show de bola, amigos E acabou Foi uma boa escolha aquela lá, hein Eita, e ele não derrubou o Neilton Nossa, velho Esse cara 77, ok O meu outro time aqui Acho que eu vou nele aqui, cara Porque eu tenho Eu tenho um lock E eu posso copiar Com Copiar a SCAD, né? Justamente quando tiver os minions Tá, deixa eu ver aqui Richard, cadê você? Richard não Rigard 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 Cadê esse povo, mano? Eu quero que tenha um emblema no 19 Aqui, toma Viu, hein? Peraí, deixa eu botar Maligno Eu só vou trocar a tropa aqui Alright Alright Vamos ver Vamos ver Será que vai vir outro diamante azul, hein? Outro diamante azul Dessa vez não veio Nossa, muitos amarelos Agora Agora Fudeu Agora Lascou Não sei se Se uma pedra azul pegar em crítico Talvez mate Meu Jesus E agora E agora Se eu botar esse amarelo pra cima Eu vou fazer um azul Se eu expocar aqui Ele também faz um azul Eu posso fazer também isso aqui E expocar esse azul Acho que eu vou fazer esse pra cima Porque aí já vai combar Vai combar esse amarelo aqui Pra cima Vê se o rosto sobe Eu vou fazer isso Vai Vamos Olha que mate Meu Deus Show de bola Cara Show de bola Agora aqui Vamos tentar Nada dos meus azuis Esse está um problema Beleza Deixa eu ver se eu consigo Vê se eu consigo Rapaz Rapaz Carregar seu lock Deixa eu Tem dois minions só Cara Talvez ele Ah não Cara Eu copiei errado Puta merda Putz O que foi que eu fiz aqui Cara Não era pra ter feito isso Eita Ah não Não sabia Dar um estequinho aí Desse gramado Puta merda Puta merda Puta merda Mata 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 Pelo menos Show Cara Copiei errado Velho Chegou Chegou Aí já Que vacilo Velho Também que deu certo Vamos atrás De outro Pra terminar Chapeuzinho Tem a Helena Aqui Podia vir aqui Com o lock Não era Cara Vamos aqui Vem Com time amarelo Aqui O chacal O chacal A roquinha O chacal Vamos botar Vamos botar o proteus Vamos botar o proteus Porque o proteus Ele pode me ajudar Aqui no travamento Ali da demônia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos botar o chacal Vamos botar a vela Já vou matar logo ela Né Cara Eu Deixa eu Fazer o seguinte Aqui Posso matar a vela Não Mas eu não queria Deixa eu fazer assim Já vou travar a Helena Pra ela não Gerar reflect E aqui E aqui Vou matar a vela Ali E agora Aqui A gente Tenta matar A Helena Mulher Esse vai Não matou Carreguei Nem um roxo Ainda Muito perigoso Isso aqui Os dois Ativaram Vão ativar Né Ai O chacal Pode morrer Matou meu John Que viado Meu Deus Meu Deus Rapaz 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 Não mata Por favor Senhor Meu hein Ok A vantagem Desse time É essa Cara Que ele É um time Muito rápido Velho Essas pedras Vazio Aqui Que Coloca Já mata Já enche Faz tudo E é isso Ok Três ataques Show de bola Por enquanto É isso Vamos ver aí Amanhã agora Voltamos já Pronto Voltamos aqui Para os Três últimos Ataques Eles pontuaram Bastante Vão Ainda tem dois Ataques A gente tem 22 Bem difícil Mas vamos lá Vamos lá Ainda tem um time vermelho Aqui que eu posso usar Em cima de quem? Hum Em cima de quem Meu Deus Vem do norte Afrique Tem um time aqui Vamos aqui nesse time Vem Vem do norte Ali Aqui Fazer o seguinte Eu vou com o meu time Que tem o Yubu Aruna Cadê o Aruna? Ah... Meu preso Audaz Cadê meu preso Audaz? Acho que eu vou com esse aqui Porque ele vai curar mais Vamos ver aqui Vou botar um azulzinho aqui Que é para Para dar uma ajuda Onde eu posso? Onde eu posso? Então Rafael Está outra cura, né? E vamos tentar usar aqui O Quintos Vai Herói lento Mas talvez Se o pressão Conseguir ativar O Yubu E ele Consiga resistir O time Até o tempo Do Do Rafael E do Quintos Ativar, né? Mas já vemos Que isso aqui É uma Uma coisa Bem impossível Olha esse tabuleiro Me livrar logo De pedra, vai E a F1 Vai matar um aí Bem complicado Bem complicado isso aqui Já sabemos Que não vai dar Lascou Mata, 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 mata Uau 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 Vamos pegar ataque É uma pena Não ter o Não ter o Aruna Ou o Wilbo Ativado aqui, cara Vamos lá de novo isso aqui vai ser vai ser muito punk boa nossa que essa aqui foi ainda não morreu meu jesus meu jesus não morre não por favor e eu hein beleza a próxima é zog acho que eu passei com um time amarelo aqui com outro time amarelo seria interessante acho que talvez aqui vamos lá vamos lá o 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